Pai maravilhoso, em nome de Jesus, este é o nosso privilégio, ter comunhão contigo. Sabemos que nunca é em vão buscar essa comunhão diária com o Senhor pela graça. Este é um privilégio maior de todos. A tua palavra diz em 1 Pedro 3,18 que o Senhor Jesus morreu para nos levar de volta ao Pai. Sabemos que na viração do dia Adão tinha comunhão contigo, como era maravilhosa a vida de Adão enquanto ele estava tendo comunhão contigo com a tua palavra. Mas ele se separou, escolheu a independência, mas nós no temor humilde estamos diante de ti. Preciosos são esses momentos e nós te buscamos porque o Senhor nos encontrou. É o Senhor que coloque em nós este ânimo, esta sabedoria, para te buscar dia após dia. E nunca, Pai, é a mesma coisa, pois estamos sendo transformados de glória em glória. À medida que nos voltamos a ti, como diz 2 Coríntios 3,16-18, o véu vai sendo retirado. E na tua presença encontramos liberdade para sermos novamente aquilo que Adão perdeu e muito mais. E somos transformados de glória em glória. Através da nossa comunhão contigo, o Senhor nos fortalece, nos cura, nos consola, nos ensina. O Senhor nos dá estratégia, visão, o Senhor nos sara, nos liberta, nos ensina como viver cada dia mais. A vida que nós ganhamos, que é boa, perfeita e agradável em Cristo. O teu Espírito veio habitar em nosso coração e nunca mais estivemos sozinhos, solitários. Deus, não somos órfãos, somos teus filhos. E a nossa maior herança é a tua amizade, a tua presença, o teu amor. É termos o nosso nome no livro da vida, que nos garante uma vida eterna com o Senhor. Uma vida sem fim. O teu amor poderá ser percebido, usufruído, para sempre. Enquanto estamos aqui neste mundo caído, as pessoas estão sofrendo. E o Senhor nos coloca como luz do mundo e sal da terra. O Senhor nos coloca como canais de bênção e revelação. E certamente, Pai, é um grande privilégio participar da obra de restauração em Cristo no Espírito. Quantas vidas alcançadas pelo teu amor, através do seu povo. Sabemos que é a sua vontade. Neste momento, enquanto estamos orando, a tua palavra diz. O que dois de vocês ligarem na terra e concordarem acerca de qualquer coisa, será concedido pelo Pai que está no céu. Neste momento, Pai, eu quero entrar em concordância na vida desta pessoa e profetizar este ânimo para perseverar até o fim. Esta sabedoria para escolher andar com o Senhor em temor humilde. Esta alegria e esse prazer em meditar na sua palavra de dia e de noite. Quero profetizar sobre este coração que está orando conosco agora. Esta disposição santa para, até o fim dos seus dias, escolher o Senhor e a sua vontade. Não há maior presente do que estar apegado ao Senhor. Tendo um coração conquistado, inclinado ao Senhor. Enquanto tantas pessoas estão presas aos ídolos, estão vivendo uma vida inútil, caminhando para o inferno. O Senhor nos dá alegria e privilégio de estarmos na tua presença, protegidos, guardados, escondidos. No seu coração. Estamos crescendo, Pai. Estamos avançando, progredindo, rumo a uma frutificação inevitável. Nós não sabemos orar, ó Pai, mas o Senhor nos ensina. O teu Espírito nos inspira. Nos dá argumentos para orar. E também unge. A tua presença coloca virtude na nossa oração. De forma que isso traz efeitos na vida das pessoas. Não somos como nuvens sem água que fazem barulho. Nós somos, sim, canais, rios fluidos no nosso ventre. Que desce do trono do Senhor. Certamente o Senhor nos fez capazes de sermos ministros no Espírito. Embaixadores celestiais. A tua palavra diz que a língua, a boca, daquele que é sábio porque escolheu o Senhor. É saúde, é remédio. A vida fluindo através da sua igreja. A restauração. A paz. O teu xalão, meu Pai. Enquanto estamos orando, nossa força está aumentando. Nosso ânimo. Nunca em vão orar porque na tua presença ninguém perde, Pai. O Senhor é sempre generoso. E sempre devolve cem vezes mais o que investimos na sua presença. A sua medida é abundante e transbordante. O Senhor nunca desampara aqueles que te buscam de todo o coração, debaixo do sangue de Jesus. Estamos dentro de ti, Pai, necessitados da tua misericórdia. Purifica-nos mais uma vez pelo sangue de Jesus, que as nossas vestes possam estar brancas. Com o azeite transbordando, como a tua palavra diz em todo o tempo. Sejam alvas as suas vestes e não falte o azeite na sua cabeça. Ó Pai querido, o Senhor tem nos mantido e o Senhor tem nos feito avançar. Por isto estamos convictos de todo o nosso coração que isso não é em vão. Porque tudo que o Senhor faz é muito bom, é perfeito. O Senhor tem nos dado essa condição de sermos do Senhor, sermos a sua família. E certamente é o Senhor que nos capacita. Agora, enquanto estamos orando, Pai, vidas estão sendo tocadas pela tua virtude. Aonde houver trevas, Pai, com certeza, a tua luz vai prevalecer. Aonde houver um mal agora, ele é desfeito. Porque o Senhor é um Deus que opera e ninguém pode impedir. O Senhor é soberano, altíssimo, onipotente. O Senhor vem para decidir, porque tudo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, o teu Espírito Santo pode, com toda certeza, fazer acontecer no nosso mundo visível. Trazer a existência através da fé perseverante. A tua bondade, fluindo através da oração da igreja. Vem agora tocar, meu Deus, esse corpo enfermo, da cabeça aos pés. Vem agora tocar essa mente aflita, esse coração apertado, depressivo, angustiado, com síndrome do pânico. Essa pessoa desanimada, abatida. Essa pessoa que está infeliz, desacreditada, desanimada de tudo, Pai. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Na tua presença, até a tristeza salta de alegria. Como diz o Salmo 16, versículo 11, que na tua presença há plenitude de alegria. Em João 16, 22, a tua palavra diz que nós te veríamos, novamente. E o Senhor nos daria uma alegria que ninguém pode tirar. Essa alegria já começou, Pai, está crescendo dia a dia. É o fruto do Espírito Santo. Como é tremendo o que o Senhor gera. O fruto do Espírito Santo é paz, é alegria, é amor, é bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Só coisas boas que fluem. A nossa vida está caminhando para isto, Pai. De bom para excelente e para extraordinário. Glória a Deus. O Senhor sabe muito bem como transformar vidas. Como sarar vidas. Como prosperar. Como consolar. Pois ainda estamos neste mundo caído, Pai. Muitas vezes a pessoa que está orando comigo está incompreendida, perseguida, maltratada. Mas sabemos que se perdoarmos setenta vezes sete, há um galardão para todo esse sofrimento, Pai. Assim como te odiaram e te perseguiram, perseguem aqueles que são teus de verdade. O mundo odeia aqueles que são do Senhor. Mas nós amamos e perdoamos a todos. Pai, não deixe essa pessoa ser vencida pela amargura, pelo medo, preocupação. Não deixe essa pessoa ser vencida pela impureza, preguiça, mundanismo, paixões, ídolos. Não deixe ela se tornar uma pessoa fria, morna. Mas que ela seja cheia do teu Espírito Santo. Cheia de amor por ti. Aleluia. Uma pessoa, meu Pai, que está assim, ó, te buscando com alegria. O Senhor ama aqueles que fazem o que fazem pela graça, com alegria, com humildade, por amor, para a tua glória. Sabemos, Pai, que há um remanescente nessa terra. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O mundo pode estar em trevas, mas sobre nós está brilhando cada vez mais a luz do Senhor. E este mundo sofrerá o impacto do teu amor, da tua misericórdia. O Senhor está preparando um povo capaz de revelar a tua glória. E tudo o que o Senhor faz tem final feliz, Pai. A tua palavra diz em Jeremias, capítulo 29, 11. Eu é que sei o final que tenho para vocês. Um final de paz, um final de bem, conforme vocês estão esperando. O Senhor é bem maior que tudo aquilo que tenta nos prejudicar, que tenta contra a nossa vida. Toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Porque o Senhor é o guerreiro invencível. Como diz em Jeremias, 20, 11. A tua presença é a garantia de que nós seremos conduzidos em triunfo sempre. E mesmo na hora da aflição. Como Davi, sendo perseguido por Saúl de caverna em caverna, Saúl queria matá-lo. E Davi escreve o Salmo 63, versículo 3. Que o teu amor a Deus é melhor que a própria vida. Mesmo na aflição. Percebemos ainda mais o teu amor. E como diz a palavra em João 5, 39. Que nós não veremos a morte. Porque já passamos da morte para a vida. O Senhor provou a morte por nós. Num segundo o nosso corpo tomba. Num piscar de olhos. Nós estamos contigo no paraíso. Algo tremendo. Porque aquele que está contigo já está na vida eterna. A vida eterna não é o lugar. Mas a vida eterna já é essa condição da tua presença em nós. Essa nova natureza que temos em Cristo. De maneira que a vida eterna nós já estamos nela. Pela tua presença em nós. Aleluia. Por isso, Pai. O Senhor vai abrindo o nosso entendimento. Nos melhorando por dentro e por fora. Nos capacitando como o Senhor fez com Davi diante de Golias. O Senhor está levantando um povo habilidoso. Um povo que tudo o que fizer prosperará. O Senhor está levantando um povo na terra. Que tem compromisso contigo, com a tua palavra, com a santidade. Que tem compromisso com o reino de Deus. Em alcançar os perdidos. Em consolar os tristes e libertar os cativos. Em dar pão ao faminto, veste aquele que está nu. Em ajudar as pessoas a conhecerem o teu grande amor. Com testemunho suave. Não por força, não por violência, não por cobrança de comportamento. Não por religiosidade. Mas pelo teu fruto, pelo teu caráter. Pai, que momentos maravilhosos temos passado esses meses. Essas cem orações. Certamente podemos comparar a nossa vida. Desde que começamos essas orações, quanta mudança já aconteceu. Como é bom orar. Nunca é em vão orar. E ter comunhão contigo ainda é melhor. E poder ter uma comunhão mais profunda contigo cada vez mais é melhor ainda. Te louvamos, Pai. Oramos o nome santo do Senhor Jesus Cristo.